Olá, preciosas e preciosos empreendedores! Estou aqui na fábrica Maze Jeans, tá? Aqui você vai encontrar sucesso de venda, shortinho, calças e também as saias, saia jeans. Pra você resender, você que trabalha com moda evangélica, vamos ter também muito plus size. Aqui no Shopping Albrais, a loja 469. Olha só, meninas, que todo mundo ama, saia secretária maravilhosa. Bora ver, que aqui você vai encontrar peças até os 56, isso mesmo. Direto da fábrica, só novidade pra vocês. É aquele preço que todo mundo ama, saias a partir de R$ 29,99. Então, bora pro vídeo! E olha só, meninas, só novidade pra vocês aqui. Já estou aqui com a Mery. Mery, aproveita, vamos mostrar a Mery, porque a Mery tá com a calça maravilhosa. Aqui vamos ver saia também, ó, shortinho também. E essas wedlegs, que é sucesso. Olha só, meninas. E aquele modelinho que a gente quer baixinha, fica perfeita, né, Mery? É a Mery. Olha, a Mery é a vendedora aqui da loja Maze, no número 469. Que aqui você vai ter dois endereços da Maze, tá? Essa linha que a gente vai apresentar é a nossa linha básica pra vocês. Aquela popular, mas em conta, tá? Então, você que quer revender, esse é o lugar, meus amores. Aqui vamos ter o atacado a partir de três peças, né, Mery? Sim, uma loja a partir de três peças. Se for mais em quantidade, aí dá a partir de quatro grades pra sair de R$ 29,99. Olha! Então, você comprou a grade. Grade fechada é todas as numerações. Essa saia começa a partir de qual numeração? Do 36 ao 46 ou do 36 ao 44. Olha que linda, gente! Então, a grade pra sair a R$ 29,99. Tem que comprar quatro grades. Quatro grades. A partir de quatro grades dá mais ou menos umas 20 peças, por exemplo. Ok! É um alto atacado, tá, meus amores? Essas saias lindas, né? Ó, muito lindas, com elastano, diferenciada, várias cores de jeans. Vocês estão vendo? Esse lado ali meio destroide, mas bem simples, tá? Não tem, ó. O rasgadinho é bem simples, porque a gente quer moda, quer conforto. Qualidade. Olha só, muita variedade de saia, gente. Direto do fabricante aqui no Shopping Albright. Olha a variedade. Lindas, né? Todas essas naquele modelinho secretária slim. E vamos ter plus size. No slim vai ser 3%. Agora vamos mostrar um pouquinho também do nosso plus size. Nesse segmento, já que a gente tá falando de saia, gente, vamos ter do 48 até o 56. Olha a variedade. Olha o detalhe desse jeans. Olha a qualidade também. Incrível, né? Essa aqui na grade vai sair a R$ 35,00. Comprando do 48 ao 56, quatro grade, né? Isso, a partir de 3 grade a plus size não tem problema. Aí já sai R$ 35,00. Ok. E aqui na loja, 3 por R$ 110,00. Dá pra você comprar também o atacado mínimo 3 peças, né? O atacado mínimo. E o nosso envio a partir de quantas peças? O envio a partir de 10 peças, mais ou menos. Ó. Agora vamos mostrar um pouco também que a gente vai ter bermuda pedal no plus size. O plus size vai ter muita variedade. Vai ter calça, vai ter pedal. Pedal 3 por 105. É, 3 por 105. Com bom, 105, ó. 3 por 105. Sai 35 já o atacado dele. E o atacado a partir de quanto? É, é a partir de 3, mas ele já sai 35 mesmo o atacado dele. Olha, perfeita. Porque ele já é 105, sai 35. Isso, olha que linda. Aí tem meia coxa também. Olha essa, com estilo, ó, barrinha virada. Amei. Meia coxa. Lindo. Pedal também. Aí tem pedal slim também, né? Do 38 ao 46. E tem meia coxa slim do 38 ao 46. A gente vai ter muito shortinho slim também. Vou mostrar a coleção dele. Tá incrível. Olha só. Perfeita. 3 por 100. E as calças, gente? Ainda tem algumas calças à mão nessa loja, mas tem mais na outra, né? Calças maravilhosas. A gente tá mostrando a loja 469, que é aquelas popular, que assim, mais em conta, mas com qualidade, tá? Ó, jeans com qualidade. Olha só. Todo o botão revestido também, todo o destroyed. Olha a variedade de shortinho lá em cima. Um mais lindo que o outro. E aquele shortinho meio, tá quanto? Esse daqui tem a partir de 35 atacado, a partir de 5 peças, a partir de 5 e tem modelo que a partir de 38 atacado, que é uma qualidade melhor. Olha, mas prêmio, né? Vamos mostrar aqui, ó. Temos colo. Esse colo aqui tá de quanto? Esse tá a partir de 38 atacado. R$ 38, tá, meus amores? Já chegou jaqueta também. Já jaqueta carneirinho. Olha, de quanto a jaqueta? Tá a partir de R$ 100 no atacado. Ó, de R$ 100 no atacado, toda glamurosa. Aqui é sucesso. Toda forrada mesmo. É aquela jaqueta que não é só na lateral, não. Ela é toda carneirinho mesmo, olha. É a prêmio. E olha só, diferenciado também dos shortinhos. Shortinhos diferenciado pra vocês. Esses modelos prêmio também? Esses dois aqui sim, a partir de 38. Esses daqui, a partir de 35 atacado. R$ 35, olha, quantidade de short. Chama no zap que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. E também na descrição do vídeo vai ficar o link do aplicativo pra você comprar sem sair de casa, tá? É aqui no Shopping Albrás, a loja Masides. E olha só, menina, temos macacão também. Olha aqui, diferenciado. Esse tá de quanto, Mê? Esse tá a partir de R$ 60,00 atacado. R$ 60,00. Até que tamanho, filha? Do R$ 36 ao R$ 44,00. Ó, até o R$ 44,00. Bastante elastano. Vestindo super bem. Vai no Instagram que tem muita novidade lá e com fotos, tá? E esse modelinho também de saia longa. Olha que linda. Saia longa, slim. A partir de quanto? Esse daqui tá R$ 50,00 atacado. R$ 50,00 no atacado, tá, meninas? Olha, diferenciada, cores. Opa, olha que linda esse modelo. Essa é 40 atacado. Gente, ela já é aquele modelinho mid, assim, até o joelho também. Olha, maravilhoso. R$ 40,00? Essa é 40 atacado. R$ 40,00 no atacado, tá? E qual o horário de atendimento aqui? A partir das 5 até as 4 horas. Ó, de 5 da manhã até as 16 horas? Olha aí, aceita cartão ou é só dinheiro? Aceita cartão, sim, aceita cartão. Olha, e vamos lá. A gente vai gravar. Cartão, pique de dinheiro. A gente vai gravar agora a outra loja que é prêmio também. Está localizada aqui no Shopping Albright. Bora lá. E olha só, a Mary já separou alguns peças, gente. Porque aqui na exposição não dá pra mostrar todos os modelos que a loja tem, né? E Mary separou muita coisa linda. Tudo isso aqui, ó. Plus size. Até que tamanho, Mary? É do R$ 48,00 a R$ 54,00. Olha a bermuda, o shortinho cruz. Do R$ 48,00 ao R$ 54,00. Olha a bermuda que linda. Aqui tem muitas peças diferenciadas, tá? E também as saias tem muitos modelos plus size. Olha o tamanho R$ 52,00, amiga. E vai do R$ 46,00, R$ 48,00 até o R$ 56,00. Pode passar, meu amor? Obrigada. Olha só, muito produto top, né? Deixa eu vir pra cá, Mary. Mostra aqui, Mary. Olha só, muitos produtos. Esse aqui é a saia 52. Vai ter muitas saias também, né? Variedade de saia plus. Vai no Instagram, peça o catálogo. Chama no zap também, peça o catálogo. E a gente envia pra vocês, tá? Sucesso aqui, Maze Jeans. E olha só, meninas. Na Maze Jeans, esse é o nosso segundo endereço, tá? Aquelas saias mais prêmio. Aqui é no 266. Aqui é só sucesso. Fabricante de saias também. Olha só. Várias saias pra vocês, diferenciada. Vai ter também mini saia. E temos variedade de saia secretária, tá? Um sucesso de venda. Pra você que vai revender, preço exclusivo. Amiga, fala aqui pra mim. Essas aqui, qual o valor no atacado? A partir de 38 no atacado. Olha só, gente. A linha prêmio, 38 reais. E as mini saia? As mini saia é a partir de 35 no atacado. 35 no atacado, tá? Também vendemos grade. Grade pra vocês. Essas do tamanho 38 até que tamanho? 46. Ou até o 46, tá, meninas? Aqui no 266 é a segunda loja. Como eu falei pra vocês, estávamos gravando aquela no 469. É tudo no Shopping Albrais. Aí o outro corredor que a gente veio agora é esse aqui no 266. Sucesso de calça wed leg. Esse aqui, a nossa preciosa, tá vestida também. Olha só, vamos mostrar ela como ficou linda. Essa tá de quanto, esse modelo? 55 atacado. Ó, 55 no atacado. Muito preciosa, tá? Qual o seu nome? Jade. A Jade vai estar aqui pra atender e a... E a Paula também, tá? Aqui exclusivo na loja. Você vindo presencial, as meninas estão aqui esperando vocês. E olha o pedal. Várias bermudinhas, pedal. De quanto? Tem a partir de 36 atacado. O atacado a partir de 36. Pode ser três peças, né? O primeiro atacado. E também temos o alto atacado, que é grade fechada, tá? E os shortinhos, essas bermudinhas? A partir de 35 atacados. Olha que lindas. Muitas peças. Gente, a gente tem estoque, tá? Pode chamar que tem muito estoque pra vocês. Olha só. Esses detalhes. Muitas peças variadas. E olha as calças. Wed leg, jogger. Jog toda destroyed. Com aquele, ó. Botão todo revestido do jeans, tá? Encapado maravilhoso. Olha só. São peças diferenciadas direto do fabricante, tá? Aqui você pode comprar. E também você pode comprar online. Atendemos online. E também se você quiser chamar pelo aplicativo da Zax, eles trabalham com a Zax também, tá? Segurança aí, conforto. Olha aí. Qual horário vocês atendem aqui, Jade? Às 5h30 às 6h. Pode ir 5h30 até as 15h, né? Até 3h fica aberto. Aqui aceita cartão. PIX, transferência bancária também, né? Isso. Fala isso. Venham. Vem, vem, Paulinha. Chama a galera aqui, ó. Gente, vem comprar, porque aqui é sucesso. Se você não puder vir, chama no aplicativo. Chama no zap também, que eu vou deixar na descrição. E segue as nossas redes sociais, tá? Aqui é Maze Jeans. Sucesso!